Fala aí, torcedor! Mais um jogo falado no ar. Hoje pra falar sobre o Union Berlin, essa ótima temporada que vem fazendo o Union Berlin. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos táticos, principalmente na defesa do Union, que é a segunda melhor da Bundesliga. Só perde pra Dubai, né? Que é a melhor. E também vamos falar um pouquinho da história, mais brevemente, né? A história do Union Berlin, como chegou nessa fase, porque é um time que é sempre considerado pequeno, apesar de ter uma boa representatividade, mas enfim, vamos lá! Antes do vídeo, você já sabe, aquela passadinha rápida pelo SegundaPeleCamisetas.com Tem aí camisa da NBA, camisa de ídolos do futebol, de vários grandes clubes do Brasil, de ídolos também de fora, como Messi, Ronaldo, ídolos de seleções, Drogba, Sócrates, enfim, você tá vendo aí. Dá essa moral pros caras, tem cupom de 30%, olha na descrição aqui, e é isso! Union foi um time que surgiu lá na década de 10, oficialmente, em 1906, se não tô enganado, mas mudou ao longo dos anos, mudou de nome, mudou de escudo, enfim, e como era uma região mais pobre da Alemanha, era uma região ligada a metalúrgicos e trabalhadores, sempre foi conhecido como o clube do povo, né? Foi mudando ao longo dos anos e tal, principalmente na década de 60 ali, em 1966 atuou, assumiu a atual forma, né? Que é a Union Berlin, e foi sempre considerado um clube anti-autoritário, né? Principalmente contra as políticas do governo da Alemanha capitalista, que levava também muitos dos clubes mais ricos, né? O próprio Bayern, o Hertha Berlin, na época da Alemanha Oriental, a Union nem podia disputar as principais competições, enfim. E depois, ao longo do tempo, foi crescendo, né? Foi crescendo, jogando ali com mais regularidade na terceira divisão. Quando o muro de Berlim foi derrubado e a Alemanha Unificada passou a disputar o Nacional, mas ainda ali disputando mais pela terceira divisão, que chegou a cair para a quarta, e subiu para a segunda ali, se eu não me engano, em 2010, 2009, 2010, manteve uma sequência ali de 10 anos na segunda divisão, até que conseguiu subir para a Bundesliga em 2018, 2019, e a partir daí não caiu mais, né? Terminou em 11º, já terminou em 7º, e ano passado atingiu a melhor colocação da sua história, quinto colocado na Bundesliga. E esse ano está, inclusive, nas quartas de final, nas oitavas de final da UEFA Europa League. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo da volta contra a Union Sanguilóis, né, da Bélgica. Foi 3x3 no jogo de ida. A Union joga a volta contra a Union, também, a Union da Bélgica na quinta-feira, né? Eu não sei se esse vídeo está indo para o ar na quarta ou na sexta, mas, enfim, de qualquer forma, foi gravado na quarta. Então, é isso. É um clube que está muito bem, eliminou a Jax, inclusive, nessa Europa League, e está muito bem na Bundesliga. Até nas últimas partidas, até sofreu com 3 empates, perdeu do Bayern por 3x0 também, empatou com o Wolfsburg, enfim, com o Schalke 04. Mas, ainda assim, é o quarto colocado atrás de Bayern, Borussia e RB Leipzig. O que já é totalmente normal, né? Tem uma campanha aí de 13 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 36 gols marcados, 28 só sofridos, que é a melhor defesa da temporada, como eu falei, a melhor defesa da Bundesliga. Segunda melhor, perdão, atrás do Bayern. E é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho mais da parte tática, principalmente defensiva. vamos mostrar aí os vídeos, né, do Neon. Vou até pegar, para mostrar como é um time que se mantém, eu vou pegar da partida contra o Bayern mesmo. Tinha de outras, mas peguei a partida inteira contra o Bayern, para mostrar como eles mantêm um padrão mesmo em uma derrota. O Neon joga num 5-3-2, com uma linha de 5 atrás, na hora de atacar, os alas avançam, ficam no meio de campo, os três jogueiros ficam atrás, dois na frente, mas na hora de defender, fica com 5-3-2. Só que a saída de bola é um pouquinho diferente. fazem os dois jogueiros aqui na saída mesmo, um deles vem para o meio, o terceiro jogueiro vem para o meio, para dar uma sustentação por aqui, para ter duas alternativas pelo meio com o dos volantes. Os alas são aqui, lá na esquerda é o Rusilon, o geral é o Rusilon, aqui é o Trimel, o ala direita, fica aqui um pouquinho mais avançado da dupla de zaga, e quando sai, o outro zagueiro acaba voltando aqui, como a gente vai ver. Essa saída de bola específica deu até errado, mas já encosta para fazer um apoio, encosta para fazer um apoio, e acaba que nesse lance é dado um chutão, mas enfim, os três zagueiros ficam já posicionados atrás. Aqui, não peguei um frame tão bom, mas dá para mostrar mais ou menos, são os cinco defensores aqui, no caso até trocou, o ala direita, o Trimel, novamente subiu, e voltou alguém aqui para fazer a cobertura, é uma das coisas que a gente vai falar, essa troca para fazer a cobertura pelo lado que é bastante feita. Então aqui, a linha com cinco, três no meio, e dois na frente, bem definidos aí, para fechar principalmente a última linha. Eu parei agora aqui nesse lance, porque é um dos gatilhos para subir a marcação, um jogador só saída, e quebrar a linha de cinco, é esse aqui, quando principalmente era o Miller nesse jogo, estava jogando pelo meio, cada vez que ele recebia a bola aqui, um dos zagueiros saía, nesse caso foi o Doik, o zagueiro número cinco, ele saiu já para acompanhar, o Miller já voltou, tentou fazer a corrida nas costas, a bola acabou voltando, mas toda vez que a bola entrava aqui nesse meio, um dos defensores sai para fazer esse primeiro combate, e tentar já impedir que tivesse um jogo por ali, o Bayern é muito forte nessa questão. Mais um exemplo, dessa vez é o, acho que é o mesmo Doik, que sobe aqui, para fazer, tentar fazer o desarme, ele já consegue atrapalhar o Miller pelo menos, para voltar, e ele já volta lá, para recompor a linha novamente. Aqui também, um padrão interessante, é essa cobertura, que sempre acontece pelo lado direito, normalmente é essa troca entre o Torsby, que é aqui o camisa dois, e o Trimmel, que é o 28. O Trimmel, nesse caso, é que antes a tela estava dividida, porque estava aparecendo um patrocinador durante a partida, durante a transmissão. Então, o Trimmel veio para o meio, e o Torsby estava fazendo a cobertura aqui do lado dele. Depois, eles trocaram, quando o Alfonso Davis tenta esse passe, já que é até o lance que o Doik tira do Miller, atrapalha o Miller, o Trimmel volta para o lado direito, lá, para acompanhar o adversário, no caso aqui, acho que era o Musial, que estava fazendo a corrida pelo lado esquerdo, e aí o Torsby voltou para a posição dele, mas sempre está esse lado fechado, e eles invertem bastante para fazer essa cobertura e acompanhar sempre o adversário. E claro, aí a gente pode falar que não deu certo nessa partida contra o Bayern, foi 3x0, mas tem que ver como foram as circunstâncias também da partida e como saíram os gols do Bayern, por exemplo. Primeiro, era uma falha que o meio campista, não lembro qual que estava jogando no dia, até conferir aqui, acho que eu estava com a escalação aberta antes. Laidoni, 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 não sei como se fala, ele não conseguiu tirar um passe do Kimmich que acabou entrando e aí saiu o cruzamento e o gol do Tio Pontinho de cabeça, então foi uma falha individual, o segundo gol também foi uma falha individual, uma bola que acabou saindo longa, o Bayern conseguiu rebater para frente, a zaga estava saindo, estava desmontada, o comando consegue pegar em velocidade e dribular o goleiro e fazer o segundo gol, isso já no primeiro tempo, então já condicionou demais a partida, então foi um caso, e claro, não é garantia de nada também, é só uma defesa muito bem postada, mas que coisas acontecem durante o jogo, imprevistas que mudam muito a partida e condicionam o andamento dela, que foi o que aconteceu dessa vez, no primeiro turno, por exemplo, o Nyon e o Bayern empataram em 1x1, em Berlim, então tem aí muito sucesso nessa fórmula que vem aplicando o Nyon, o Leto que é o quarto colocado, está nas oitavas de final da Europa League, dependendo de quando for esse vídeo, já pode até estar nas quartas, mas enfim, é uma campanha sensacional que de repente garante uma vaga na Champions inédita para o Nyon e com certeza seria muito comemorada como poucas vezes foi visto, mas é isso pessoal, você já sabe, se você gostou, deixa o seu like aí, compartilha o canal, se inscreve também, logo logo vai ter sorteio aqui no canal de uma das camisas aí do segundo da pele, provavelmente serão duas camisas para dois vencedores, enfim, mas é isso, se você puder deixar esse like dessa moral, valeu!